Ah Tá de pistola na cintura, copo na mão, baseado na boca É um trago e uma sarrada, na buceta das novinha louca É um trago e uma sarrada, na buceta das novinha louca Do passinho dos maloca, ela fica maluca Já vem com a txereca, piscando pro bondê É o critique hoje que te pega, te foda, mas certo tempo a meia te longe Papirão é aqui da 17, e na marca o normal do pastorada Só botadão, chocadão, empurradão, colocadão na buceta É um trago e uma sarrada, na buceta das novinha louca Ela falou que queria foder, e que coita a noite toda Joga, chora aqui a moça, bala rola, senta com força Joga, chora aqui a moça, bala rola, senta com força Cavaleirinho, o bagulho é doidão, fala via safada que cá no garota Sacari, fala via safada que cá no caixota, então senta garota Joga, chora aqui a moça, bala rola, senta com força Joga, chora aqui a moça, bala rola, senta com força Foi sem querer que você rodou também No roça, roça e vem, 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 vem Suspeita é máquina, porra Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Sehr, bem, vem, vem That's right, vem, 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 vem vibra